Olá pessoal, estou aqui com a Leila Alves da Altenfelder Cintos Artesanais. Nós estamos aqui na Praça da Sé, na Feira de Artesanato, em homenagem ao Dia da Artesão, que é hoje 19 de março. E o que é que você trouxe aqui para a feira? Vamos mostrar? Vamos mostrar. São cintos, né? Isso, cintos. Tá certo. Vamos. Todos em tecido, é isso? Esses são em tecidos, né? Isso. Quanto, em média, cada cinto desse aqui? Quanto custa, em média, cada cinto? Vinte reais. Aqui, cinto, cinto, mais cinto. Aqui também, esse é vinte? Isso. E esse aqui é diferente? Vinte e cinco. Esse é vinte e cinco. É o que? É nylon? É. Tá. Abre um aqui para eu ver. Dá para abrir um rolinho desse aí? Esticar? Pega aí, estica um para ver. E ele é tamanho único, não? Não, é PMG. PMG. Aí, o cinto. E aqui tem mais cinto. E me diga uma coisa. Gostei do cinto, mas como eu te acho? Quando eu não te acho aqui, eu te acho onde? Na Praça Santo Eduardo, na Guilherme Cotting. Na Praça Santo Eduardo, na Vila Maria, na Guilherme Cotting. Guilherme Cotting. Quando é que eu te acho lá? Sábado e domingo? De quinta e sábado. Não, de quinta e sábado. Quinta e sábado. De que horas a que horas? Das oito, quatro e meia, cinco horas. Das oito às quatro e meia, cinco horas. E no WhatsApp eu te acho. Número do seu WhatsApp? 96794 0789 96794 0789 Leila Alves Altenfelder Cintos Artesanais. Sucesso sempre! Deu!